Salve galera, eu sou o Mestre Pedro e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o projeto A Capoeira Solidária. A ideia desse projeto é bem simples, a gente visa conhecer, divulgar e apoiar os diferentes projetos sociais que existem hoje na Capoeira. Em julho desse ano eu tive a oportunidade de estar no Rio e de conhecer algum desses projetos pessoalmente. Eu fui lá, fiz uma entrevista para saber como que cada projeto funcionava, há quanto tempo eles existiam, quantas crianças eles se envolviam, mas o que eu queria realmente saber é do que eles estavam precisando mais. De todos aqueles entrevistados, ninguém pediu dinheiro para si, eles pediram dinheiro para uniforme, eles pediram dinheiro para instrumento e em alguns casos eles pediram dinheiro para comida, porque muitas vezes as crianças iam treinar de estômago vazio. Então, entre hoje até a semana do dia 17 a 23 de dezembro, eu vou estar aqui divulgando cada entrevista para que você conheça cada projeto. E nessa semana do dia 17 a 23, eu aqui em Cambridge e os meus alunos que tem trabalho em outras cidades vão estar fazendo o fechamento do ano e usando essa oportunidade para levantar dinheiro para o projeto Capoeira Solidária. Você está interessado em apoiar o projeto? Bem, você pode participar de várias formas, compartilhando esse vídeo, falando com seus amigos da Capoeira sobre a ideia do projeto, você pode também sugerir um projeto social que você conheça e também ajudar a levantar fundos para o projeto em dezembro. É só entrar em contato. Nós queremos que o projeto Capoeira Solidária seja aberto a todos os capoeiristas e que cresça de uma maneira orgânica, envolvendo diferentes grupos e estilos de capoeira, para que, com uma participação maior da comunidade capoeirística, possamos assim apoiar um número maior de projetos. Fiquem ligados, pois nessa quarta-feira, dia 14 de novembro, sairá a entrevista com o mestre Buzina, que vem fazendo um belo projeto na comunidade do Cafubá, em Niterói. Vamos fazer juntos uma diferença ainda maior com a capoeira, porque a capoeira, ela é solidária. Axé! E aí E aí E aí